Chubi, Davi, Duda e a Fomiga Fomiga muito legal para se assistir Chubi, Davi, Duda e a Fomiga Essa Fomiga nunca tem jeito não Davi é uma Fomiga bacana E amigos ele tem E uma dupla ele é Todos aplaudimos a minha Fomiga Chubi, Davi, Duda e a Fomiga O bombeiro atrapalhado Ai, minha bunda O bombeiro atrapalhado É senhor, o prédio está pegando fogo Ah, você disse que o jantar está pronto? Eu disse que o prédio está pegando fogo Resgate meus bebês Resgate meus bebês também É, parece que a chuva acabou com o meu emprego É, parece que o prédio está pegando fogo É, parece que o prédio está pegando fogo É, parece que o prédio está pegando fogo É, parece que o prédio está pegando fogo